Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto a seguinte questão, o que é investimento temático? Acompanhe com a gente. Quando iniciamos no mercado de ações, é muito comum nos depararmos com alguns termos e expressões que nos despertam a atenção, seja expressões como small caps, large caps, beta alto, beta baixo e agora nós temos um novo termo nessa sopinha de expressões do mercado financeiro. Esse novo termo se refere a investimento temático e esse é o assunto da nossa discussão de hoje. Eu vou te explicar o que é investimento temático. Se nós analisarmos, por exemplo, há 20 anos atrás, certamente você não encontraria essa expressão no jargão do mercado financeiro. Quando nós falamos de investimentos temáticos, nós estamos falando de algo relativamente recente que surgiu e tem crescido muito fortemente após a bolha das techs, a bolha das ponto com, justamente no início dos anos 2000. Investimento temático é um termo comumente utilizado para o mercado de ações, especificamente dentro do mercado de capitais. No entanto, o seu conceito pode diferir a depender do público que nós estivermos analisando. Vamos pensar aqui inicialmente num tema. Alimentos orgânicos, a causa feminina, energia renovável. Quando nós falamos especificamente em investimento temático, nós estamos fazendo investimento nessas causas, ou seja, nestes temas. Portanto, nós estamos aglutinando, reunindo diversas empresas num único tema. O investimento temático é uma forma de investimento em grandes tendências, ou especificamente em questões a nível macro. Aronda, eu não entendi porcaria nenhuma, mas afinal, o que significa tendências nível macro? Pessoal, bastante simples. Quais são as tendências que nós temos observado de forma mais ampla no mercado como um todo? Veja uma tendência muito simples. Envelhecimento populacional, tecnologia disruptiva. Falei aqui das causas femininas, até mesmo questões ambientais, ou seja, ampliação de energias renováveis, escassez de recursos hídricos, questões ligadas à sustentabilidade. Portanto, nós estamos falando de temas macro e que estão ligados a tendências de uma forma geral. Desta forma, estruturar um portfólio baseado nestas tendências ou temas é uma forma de você conseguir surfar nas ondas que estão por vir, em termos de tendência, ou até mesmo naquilo que você acredita. O investimento temático, ele pode ser global, de múltiplos ativos e, além disso, aplicado a diversos setores. Mas afinal, Haroldo, como é que isso se aplica a diversos setores? Explica melhor. Pensa o seguinte, pessoal. Vamos pegar o grande tema, envelhecimento populacional. Esse fundo, esse investimento temático, ele pode investir em empresas, por exemplo, em lares de idosos, pode investir em hospitais, empresas farmacêuticas, empresas de equipamentos cirúrgicos. Veja que, indiretamente, estão em diversos setores, mas ligados ao mesmo tema. Dessa forma, para a gente deixar bastante claro essa questão, é importante ter em mente que o investimento temático é uma forma de investir em tendências ou até mesmo ações que tenham características e performance de longo prazo. No mundo dos ETFs, os quais são índices comercializados como ações, nós temos agora uma nova característica, ETFs temáticos, fundos de índices que investem especificamente em alguns temas. Só vamos fazer aqui um parênteses, não vá confundir o ETF típico, aquele que replica o comportamento de um índice, tal como o ETF do S&P 500 ou até mesmo o ETF do Ibovespa, que é o BOVA11. Nesse caso, nós estamos falando de um ETF, de um fundo de índice aplicado a um tema, ou seja, um fundo que tem o seu desempenho composto por empresas ou ações relacionadas a uma tendência ou a um tema específico e não a um único índice. Como qualquer forma de investimento, é claro, os investimentos temáticos também têm altos e baixos. No entanto, como coloquei aqui para vocês, é importante ter em mente que são investimentos olhando para o longo prazo. Afinal, se nós estamos falando de tendências, ou seja, estou investindo em temas baseados em tendências, que devem se materializar quando? No longo prazo. Desta forma, nós precisamos ter em mente justamente isso, devem se materializar, ou seja, existe uma probabilidade, existe um risco desta tendência não se materializar. E mais do que isso, como são empresas que estão iniciando as suas atividades nestas áreas, demoram um certo período de maturação. Portanto, são investimentos olhando para o longo prazo. Uma coisa que sempre surge em termos de dúvida quando nós falamos de investimentos temáticos está ligada à seguinte questão. Mas, afinal, qual é a diferença de um ETF temático em relação a um fundo de investimento? Geralmente, os fundos têm uma característica que preza pela diversificação. Estando mais do que diversificado em diferentes setores e diferentes atividades, ancorado em várias empresas, 40 ou até mesmo 50 ações. Diferentemente, um ETF temático tem uma menor presença em termos de empresas ou setores e vinculado sobremaneira a um tema único e específico. Haroldo, tudo isso é muito legal, interessante, mas afinal, me dá um exemplo prático. Vamos entender melhor esse negócio. Bom, vamos falar um negócio que a juventude socialista adora. Vamos falar de marihuana, a nossa querida cannabis. Veja o seguinte, se você é uma pessoa que está interessada neste segmento ou acredita nesta causa temática específica, nós temos aqui então um tema. Olha, como é que eu faço para investir especificamente nesta causa, neste tema? Uma forma bastante prática de se investir nesta temática é através de ETFs de marihuana. Esse exemplo que estou dando para vocês, ele é bastante interessante porque ele entrou na moda a partir de 2018, justamente quando o Canadá liberou o consumo recreativo da maconha e também o consumo recreativo foi liberado em alguns estados americanos. Portanto, quando eu falo este tema, quando eu olho para um ETF de marihuana, cannabis, maconha ou o nome que você queira dar, eu estou investindo em empresas que estão em três pilares. Ou empresas que produzam, distribuam e comercializem maconha. Ou empresas que façam estudos ligados especificamente à maconha, seja para o desenvolvimento de biotecnologia ou produtos farmacêuticos ou, no terceiro, empresas cujo desempenho está ligado ao próprio setor, tal como empresas de tabaco e até mesmo empresas de bebidas alcoólicas. Essa euforia ligada a um investimento específico em um setor levou a um aumento em 2018, em média, de mais de 40% das ações das empresas deste segmento. No entanto, de lá para cá, elas já caíram mais de 50%. Diversas dificuldades têm sido enfrentadas por essas empresas. Portanto, é importante ter em mente, se é uma tendência de longo prazo, é óbvio que no curto prazo nós vamos enfrentar dificuldades, sejam elas de regulação, sejam elas de logística ou distribuição, ou até mesmo de maturação deste segmento. Vamos olhar um exemplo. Veja a Alternative Harvest. Ele que é um ETF negociado justamente com o tema cannabis. Ele é negociado, só para você saber, com o ticker MJ. Esse ETF investe ou tem uma carteira composta por 37 ações de empresas do setor de cannabis e que estão localizadas nos Estados Unidos, Canadá e até mesmo o Reino Unido. No caso brasileiro, a Vitrio lançou recentemente um fundo ligado justamente ao setor de cannabis. Portanto, veja que naturalmente os investimentos temáticos estão crescendo. E não só no setor de cannabis, que é o exemplo que trouxe aqui de forma ilustrativa. Tem crescido de forma muito expoente os investimentos em alguns temas, sejam eles ligados à saúde, à causa feminina, energias renováveis, dentre outros. O investimento temático, pessoal, para a gente caminhar para encerrar essa nossa discussão, ele serve como uma abordagem prospectiva daquilo que está por vir, ou seja, dos novos ventos que soprarão sobre a nossa sociedade, tanto em questões econômicas, sociais, demográficas e ambientais. Dessa forma, se você acredita ou tem uma visão muito forte de um mundo que será baseado em internet das coisas, mídias sociais, enfim, são temas que certamente você está apto ou gostaria de investir, pensando justamente como uma outra alternativa de investimento. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e dar um like neste vídeo. Mais do que isso, investimentos temáticos ainda são muito incipientes no Brasil. Mas já tem crescido muito fortemente no mercado americano e mercado europeu. pode ser uma oportunidade para você começar a investir fora do Brasil. Valeu!